Como é bom estar de volta Original e sem cópia Souza na voz Petir na bar, sente o peso a gravidade Tava de bobeira em casa, de repito pra toco Era uma mensagem dela me chamando de Amor Ligeiro eu respondi, cola aqui no meu barraco Vou te mar, cê tá gostoso A melhor dança é a do rato Siga a mamãezinha, eu só lamento Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete Mamacete, 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 mamacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Representa na sentada, vou te mostrar como é Vou sogar teu buceco, vou foder você mulher Vou sogar, vou sogar, vou sogar, vou sogar É só cinco minutinhos pra tu cede Parmacete, mamacete, 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 farmacete, 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 E repito pra toco, era uma mensagem dela me chamando de Amor, ligeiro eu respondi, cola aqui no meu barraco Vou te macetar gostoso, a melhor dança é do rato Siga a mamãezinha, eu só lamento Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete Mamacete, 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 mamacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Representa na sentada, vou te mostrar como é Vou sogar teu bucete, vou foder você mulher Vou sogar, vou sogar, vou sogar, vou sogar É só cinco minutinhos, pato cede, um aceto Mamacete, 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 mamacete Mamacete, 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 mamacete Mamacete, 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 mamacete Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete Vou foder você mulher Ai, meti na base Pro homem mau Tem que pensar gravidade Vou sogar, vou sogar, vou sogar Vou foder você mulher